Antártica original, agora em versão lata. Fala galera do Breja Maníacos, hoje estamos aqui a pedido da galera. É, a pedido. De novo, né? Teve um vídeo de treta dessa cerveja aqui, inclusive o título é treta. É, é verdade. É, e a gente vai provar agora a cerveja Antártica original na lata. Então, muitos pedidos falando que a Ambev lançou, a Antártica lançou, a Nalatinha. E Renato, deu uma pesquisada, né Renato? Você estava conversando comigo, qual foi a intenção da Ambev? É, eu achei assim, em termos de marketing, uma sacada bem legal, uma estratégia legal. Porque a cerveja em lata você leva em qualquer lugar. Você vai para qualquer lugar, você vai para a praia, você pode beber na balada, pode beber na night. Cada um dentro da sua gíria regional. E a garrafa já não tem essa possibilidade, né? Boate, por exemplo, sendo uma garrafa. Felizmente, às vezes, há uma confusãozinha, tem aquela garrafa pra lá, tá proibido. Então, a latinha, ela fica suave na nave, você pode ver sossegado. Isso aí. Como o Baird falou, nós do Breja Maníacos, pedimos a lata que você pediu, compramos, e vamos beber pra ver se tem alguma diferença, se não tem, pra ter um papo. É, você tá sentindo uma falta de alguém aqui? Sim. Temos duas baixas aí, a Thalita, porque... Tá trabalhando? Trabalha e mora um pouco distante da gente. E o José Augusto, o José Augusto, tá com o Jout Vite. Então, vocês vão ter a nobre presença dele aqui, a ausência dele aqui, por enquanto. Melhoras aí, José. Valeu, galera. Então, olha só. Ah, Pilsen, né? American Light Lager, uma cerveja bem, digamos assim, fraquinha de... Alta drinkability. Alta drinkability. Boa pro churrasco. Boa, você quer fazer uma festinha? E quer comprar cerveja barata? Não é uma boa opção. Então, a gente vai analisar isso tudo, tá? Custo-benefício. Essa cerveja aqui foi R$2,39. Bom preço. Bom preço, é. E a latinha, a latinha retrô. É, bonita lá. Bonita, branca. Temos atenção. Diferente, diferente. Original, gostei, gostei. É, vamos lá. Vamos lá. Esse copo aqui, ó. Vamos falar do copo? Vamos, vamos. Aqui é a caldeireta. A gente visitou a Ambev tem mais ou menos uns... 10 meses. 10 meses, é. 10 meses. E aí a gente... É bem bacana. Qualquer um pode visitar a Ambev. A gente foi visitar sem falar em momento algum que era do Breja Maníacos. Porque tem isso também, né? É. O pessoal lá quer chamar porque é Breja Maníacos. Ninguém ficou sabendo que era Breja Maníacos. A gente foi visitar mesmo a Ambev. No site da Ambev tem uma opção lá que você pode visitar a Ambev aqui no Rio de Janeiro. Você pode chamar um amigo. Você pode levar 3, 4 amigos. E no final é da Gai Copa. É muito bacana. Faz o tour e o copo é cortesia da casa. Tem uma harmonização lá também, guiado e tal. Vamos lá. Vamos abrir. Perceba que o envase mudou. Mas a coloração não mudou. É. Até a espuma está bem dentro. Está bem grande, né? É. Formação de espuma grande. É. Vamos provar então, Renato. Vamos. Saúde. Saúde. Pois é. Ela harmoniza com amendoim, né? Com amendoim. Um amendoim aqui, ó. Ovo de codorna. Azeitona. Uma deletona. Um bom abelitona. Churrasquinho. Um bom bate-papo. É isso aí. Pessoal, então, ela segue bem a linha da garrafa, né? Ela tem, obviamente, o sabor dela é diferente da Antártica Normal, que é diferente da Antártica Sub-Zera, por exemplo. Então, são níveis de cervejas que, no meu ponto de vista, vai ficando mais forte de acordo com a procura dela, né? No caso, a original é um pouco mais forte, que a Antártica Normal, e a Sub-Zera é bem aguada. Cara, e eu vou continuar com a minha nota aqui, tendo em vista, né, o custo-benefício agora de R$2,39, R$2,39 com uma lata dessa aqui, eu acho que eu vou subir um pouco a nota. Vai pra R$7,50. É, cara, é isso aí que você falou. E eu vou mais pro lado da estratégia de marketing. Eu acho que foi uma bola cheia da Ambev. A empresa vem se reinventando com essa invasão das cervejas artesanais aí pro nosso mundão de Deus aí, nosso Brasil. Isso é muito bom. A gente tem opção pra beber, escolhe cerveja com mais qualidade, mais likability, menos likability, aquela cerveja que você vai beber pra rapaziada, pra prainha. Eu acho legal. Eu tô visualizando aqui uma Antártica Original na beira da praia. Eu sempre visualizo isso. Eu não sei qual que você tava na praia. Comendo amendoim, trocando a ideia com minha esposa, meus amigos. Falando da vida, a minha nota é 8,5. 8,5. 8,5. 7,5. 8,5. É isso aí. Então, pessoal, lembrando aqui, não esqueça aqui dos nossos patrocinadores, né? giftcom.com.br, ele faz plaquinhas, letreiros e até tap handle. Sabe o que é tap handle? É isso aqui, ó. Que está aqui no nosso ikeg. Rapaz, que maneiro, cara. É aqui, ó. Tap handle aqui no nosso ikeg. Que maneiro, rapaz. Gostei, gostei. Personalizado. Já que a ikeg não mandou aquele bonitinho pra gente botar a guja de ser. A gente manda fazer aqui do Breja Maria. Você, ó. Foi o Pedrão lá do giftcom.com.br. Então, vai lá, peça o seu quadro, o seu letreiro, enfim. Então, ó. Lembrando aqui, ó. Renato, os ingredientes dela continuam a mesma coisa? É, leva os cereais não maltados ou não malteados. Mas isso não muda a nossa avaliação. Como a gente falou, é sempre aquela estratégia de marketing. Eles não enganam ninguém. E está tudo dentro do justo. Preço justo. Bebida justa. Harmonização justa. Notas justas. E se for dirigir? Não mesmo. E se for dirigir? Chama a gente. Chama a gente. E se for dirigir? E se for dirigir? Não mesmo.